Foi chamado na delegacia. Parece que Amaral Mendonça conseguiu fugir. Deram mole para ele. Toda vez que eu venho aqui na delegacia, eu tenho que tirar a minha arma. E também o meu distintivo. Parece que o delegado tem medo de morrer. E aí, o que está acontecendo, seu arrombado? Vocês pediram. Sim. Vocês pediram e eu voltei. O policial detetive Sr. John. Mr. John. Para falar um pouco mais da história de Amaral Mendonça, o rei do tráfico. Agora, Amaral Mendonça era um procurado, um foragido, um fugitivo, um fora da lei. Para isso, existe o disco e denúncia. Recompensa, um milhão, para quem der informação sobre o paradeiro de Amaral Mendonça. Sim. Um milhão de reais. No dia da fuga, ficamos lá no aeroporto, esperando o aparecimento de Amaral Mendonça. Amaral Mendonça. Mas ele foi esperto. O bilhete da sua passagem aérea era falso. E ele não compareceu naquele voo. Mas eu fiquei sabendo que ele fugiu para a Bolívia de Asa Delta. Oh, my God, baby! Ele fugiu para a Bolívia de Asa Delta, levando apenas uma garrafinha d'água e um saco de bolacha. Esse cara merecia mesmo era levar umas bolachas. Sim. Ele agora estava na Bolívia. Mas em que lugar? Apenas uma pessoa poderia nos dar essa informação. Juninho, boca de traíra. Mas a escuta não estava funcionando. Um moleque, numa bicicleta, roubou o telefone de Juninho, boca de traíra. Porém, eu tive uma ideia. Coloquei um orelhão bem no portão da casa de Juninho, boca de traíra. E um anúncio no jornal. Ligação gratuita. Pode falar à vontade. Não precisa nem de ficha e nem de cartão. Não demorou muito. Lá estava. Juninho, boca de traíra, agarrado naquele telefone. E, vira e mexe, o safado falava com Amaral Mendonça. Mas a gente não conseguia, com precisão, saber a localização exata de onde Amaral Mendonça estava. As autoridades bolivianas não estavam cooperando. O jeito era esperar Amaral Mendonça voltar para o Brasil. Vocês querem saber a continuação dessa história? Sim! Vocês querem saber, seus fofoqueiros, sentados aí nesse sofá, esperando eu vir até aqui para meter o cacete em Amaral Mendonça. E vocês saírem espalhando por aí para os seus amiguinhos. Tomam vergonha nessa cara. E vão lavar uma louça para a mãe de vocês. Mas não deixe de assistir a história de Amaral Mendonça, que eu vou contar aqui, mas somente, somente, no próximo episódio. Yes, baby! Thank you!